Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao MASHBOONI FISHING, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma pergunta, deixando as perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. Pessoal, hoje eu vou falar sobre duas coisas sobre sonar, complementar alguma coisa que eu já gravei, que é... A gente está gravando, hoje tem um vento chatinho aqui, talvez não, com certeza vai aparecer um pouquinho de vento aí para vocês, mas faz parte do jogo, se atrapalhar muito aí eu corto e gravo outro dia. O primeiro coisa é a necessidade que a gente tem de remapear ou reler alguns pontos que a gente marcou no GPS, no sonar, no GPS através de leitura de sonar. Por que? Muitas vezes pessoal, são estruturas temporárias, ou seja, estruturas que vão eventualmente sair com a maré ou eventualmente apodrecer. Uma árvore que com o tempo vai sumir dali, uma embarcação que foi removida, ou um tronco que alguém foi lá e depois tirou, sei lá, por conta de navegação, passou uma rede, enroscou, enroscou uma âncora, saiu, enfim. Então é importante que a gente faça uma releitura de pontos. Assim que eu comprei o sonar, que foi no começo desse ano, março desse ano, eu fiz algumas leituras na Coroa do Sapo, eu estou aqui em Guapo, a Coroa do Sapo é um lugar bem famoso de roubá-lo. E março é um período do ano que já é logo após o período de grandes cheias, enchentes, então desce bastante estrutura, bastante árvore. Então a gente mapeou e marcou muitos pontos, pontos que eram produtivos, que a gente pegou bastante peixe. E aí, agora há pouco tempo atrás, eu fui remapear, reler esses pontos. E a grande maioria desses pontos, que eram estruturas pontuais, e que nitidamente tinham uma morfologia de árvores, de troncos, esses não existem mais. Muito provavelmente por ação de maré, que vai e volta, que vai e volta, mais ação do tempo, isso acabou que eles saíram de lá. Outros pontos são basicamente perenes, principalmente pontos de grandes pedras, grandes pedrais, pedras isoladas grandes, embarcação afundada grande, ruínas, casa, que às vezes foi para baixo da água, a recife artificial, esses tendem a ser mais perenes e estarem sempre lá. Mas não custa a gente dar uma olhada lá como é que está. Outra coisa que pode acontecer, principalmente em canal e rio, é que de vez em quando as correntes, incidentes nesse corpo d'água, elas mudam de local, mudam de direção, às vezes está mais para lá, mais para cá, ou começou antes, ou começou depois, porque mudou alguma coisa. E aí a gente precisa reler também, porque às vezes esses drops se deslocam um pouco, e com isso a referência do ponto que a gente marcou, ela passa a não ficar mais exata. Então a gente vai pescar onde não tem um aglutinador de peixe. Então isso é o primeiro tema desse vídeo. O segundo são as leituras ao vivo. As leituras ao vivo, acho que não é muito essa palavra, mas as leituras que a gente faz e registra nos sonares. Então vários sonares têm essa função. Desde o Garmin Striker 4 Plus, que é o meu de navegação, quanto o meu outro, que é o Helix 7 MSI G3N, que é um sonar de vista lateral, com mega side e tal, 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 muito melhor para leitura de estrutura, ambos têm a função de mapear por onde a gente passa. São funções que a gente precisa ativar toda vez que vai sair. Não existe um jeito de você colocar lá para que ele fique automático a gravação. Então tem que lembrar de toda vez que a gente vai lá, a gente vai começar a gravação. Então, no começo é uma tristeza porque o mapa está em branco, tá? Imaginem uma tela em branco que a gente, ao passar, ao navegar por cima, ele vai registrando a geomorfologia, a ecobatimetria desses lugares. Então registrando, ó, passei aqui, aqui é 4 metros, 5 metros, 6 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros e tal. Aí a gente vai passar de novo do lado, então ele vai abrir mais outra trilha. Depois ele vai abrir outra trilha. Aí chegar uma hora que você navegou bastante, você vai ter um mapa um pouco mais aberto. E aí você vai começar a entender e visualizar. Eu vou tentar colocar um vídeo aqui que eu gravei para um amigo meu, que tem um Striker 4 e não sabe utilizar essa função. Eu vou tentar também colocar o da Hummingbird, mas o da Hummingbird eu não gravei, que é o Live Chart, enfim. Mas a função é a mesma, tá? Então a gente começa a enxergar, né, onde é mais fundo, onde é mais raso. Então a gente localiza o Drop, Drop menos acentuado, Drop mais acentuado. Áreas de perigo, áreas muito rasas. Tudo isso a gente consegue visualizar através desse tipo de função que tem nos sonares. E a grande maioria dos sonares tem isso daí, tá? Então eu acho que é inclusive um fator de decisão na hora de escolher um sonar, tá? O Striker 4 Plus é um sonar básico, bem básico, mas que já tem isso aí. Então eu acho que para quem está buscando, além da estrutura, marcar a estrutura, mas poder mapear o lugar que está, é uma ótima opção, barata. Lógico, o Helix 7 MSI, ele é fantástico, ele faz a mesma coisa, né? Só que ele tem a visão lateral, você consegue marcar o ponto à distância, mas também é bem mais caro. Então assim, cada um no seu potencial, onde está dando a perna hoje, e aí a gente junta dinheiro para depois melhorar lá para frente, e melhorar, e melhorar, e melhorar a evolução eterna, assim como toda a evolução de pescaria, tá? Então, essas duas funções realmente vão fazer a diferença para vocês e reler os pontos é essencial para que a gente não gaste esforço de pesca em ponto que já nem está mais lá, beleza? Um abraço, até a próxima.